O Terra de Minas vai te levar para conhecer uma época em que os belo-horizontinos só queriam saber de cinema. É um passeio pela história dos cinemas de rua. Pega sua pipoca aí, vem com a gente que já está começando. Uma experiência que marcou a vida do Fernando. A narrativa futurista de Jornada nas Estrelas exibiu o que tinha de mais moderno naquela época. Eu acho que em 1980, eu devia ter uns 12 anos, foi quando a gente veio assistir o Jornada nas Estrelas, longa-metragem do Jornada nas Estrelas. Eu tinha visto a série, por influência do meu pai, foram três temporadas, a gente viu na década de 70. E quando saiu esse filme, em 1980, era na mesma época que saiu Guerra nas Estrelas, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Então tinha essa coisa de ficção científica, e a gente gostava muito, eu adorava. Esse é um amor bem antigo. Belo Horizonte era ainda uma menina. Tinha só nove anos de fundação quando a primeira sala de cinema foi inaugurada na cidade. O ano era 1906. A partir daí é o primeiro boom, até 1930, é o chamado cinema centrais. Ou seja, todos os cinemas de Belo Horizonte são nessas áreas que hoje a gente conhece como central. Até a década de 1960, Belo Horizonte chegou a ter 110 salas de cinema espalhadas por toda a cidade, até nos bairros. Mas o coração cultural dessa época era aqui, a Rua da Bahia. Essa região abrigou em torno de seis cinemas, um pertinho do outro. Só para a gente ter noção, hoje, onde funcionam os Correios, já foi cinema. Aqui do lado, onde hoje funciona uma companhia da Polícia Militar, também já foi cinema. E essas salas disputavam a preferência do público, com filmes diferentes. Eu ia ao Cine Brasil para ver filmes de comédias populares. Eu ia ao Paládio para ver filmes românticos. Eu ia ao Tamoio para ver filmes de artes marciais. Então eu criava em cada um desses cinemas uma afetividade. A Thaíde Esbraga é pesquisador do cinema de rua em Belo Horizonte. Mapeou todas as salas que existiram na cidade. E mais, buscou entender o que era esse fascínio na vida das pessoas. Os cinemas antigamente tinham sessões 10 horas da manhã. Aqui, inclusive, o Odeon aqui, é um dos cinemas que teve sessões à tarde. Meio dia, duas horas, é a coisa que depois os cinemas ficaram meio padrão, 4, 6, 8, 10 e tal. Agora, era muito diferente, porque você podia ficar no cinema. Eu, por exemplo, cansei de assistir 3, 4 vezes o mesmo filme em sequência. O glamour, conforto das cadeiras e a qualidade do som eram os atrativos dos cinemas centrais. O cine, o Paládio, foi um dos maiores e mais luxuosos daquela época. Eram mais de mil cadeiras. Uma plateia que vibrava e consagrava filmes em grandes sucessos de bilheteria. Era uma coisa mais chique, era mais espetáculo, né? Eu lembro que a gente assistindo um filme de ficção científica aqui no Paládio, você se envolvia muito mais, porque a tela era maior, o som era muito melhor, você ouvia som de todos os lados, era bem mágico, era muito diferente. Eu me lembro direitinho, eu sentei assim, tipo, segunda ou terceira fileira, né? Eu, meus irmãos e meu pai. A gente se sentia dentro do filme, então a gente se assustava, tinha gente que gritava, batia palma, ria muito também. Era muito emocionante. Em 1972, um incêndio enorme destruiu o Cine Paládio. Foi dentro da sala de exibição. Ninguém ficou ferido, mas o cinema teve que ser fechado. Isso aqui é um relato do incêndio, né? Muita gente se mobilizando para ver, olha aqui, ó. Muita gente nas janelas dos prédios, que são muito próximos aqui ao espaço, né? Acompanhando o que aconteceu. Parece que foi um curto circuito dentro do espaço. Foi um susto, mas assim, a atuação foi rápida. A questão dessa história que ficou, né, quase um ano parado. O cinema reabriu com muita pompa e cheio de novidades 11 meses depois. Retornou, inclusive, com uma reforma que tornou as cadeiras mais confortáveis, com tecnologias que só existiam aqui na época, tecnologia de ponta, um telão, se não me engano, com 17 metros, né, de tamanho, que era um diferencial entre as outras salas. Um cinema que virava notícia, como uma manifestação em 1952. Estudantes protestaram contra o aumento no preço dos ingressos em BH. Houve quebra-quebra. A delegacia de ordem pública proibiu as manifestações. O último capítulo do Cine Paládio entrava em cena em 1999, mais precisamente às 9 horas da noite do dia 30 de setembro, com um filme de Olhos Bem Fechados. Um sucesso estrelado por Nicole Kidman e Tom Cruise. Ou seja, o cinema encerrava, fechava as portas, ainda lotado. Nessa urna estão os ingressos dessa última sessão, que marcou o fim de uma época. A sala onde funcionava o cinema foi transformada no grande teatro, que dá nome ao Complexo Cultural Sesc Paládio. Hoje, uma sala menor, com 80 cadeiras, exibe filmes com propostas educativas e de formação profissional. Diogo viveu o finalzinho dos cinemas de rua. Era menino e veio numa excursão da escola da mãe pra ver um dos maiores sucessos do cinema mundial, Titanic. Eu tinha 10 anos e aí ela falou, ah, vamos comigo, né? Resolveu me trazer no meio da excursão, assim. E eu não tinha referências do que era nem o filme, nem muito menos um cinema desse tamanho, como era o Cine Paládio na época. E isso me marcou muito. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado, assim, com o tanto de gente que estava, a sala estava muito lotada. Eu lembro que eu assisti o filme no colo da minha mãe, assim, que a gente sentou mais pra trás e que tinha muitos alunos, enfim. A primeira experiência do Diogo ficou marcada pela grandiosidade. O Fernando também foi tocado pelo mesmo sentimento. E dele nasceram os laços, que permanecem até hoje. Eu trago meus dois filhos, a Isabela e o Bernardo, com a esposa, a Mônica, a gente sempre vem. E isso aqui é quase que a nossa casa, né? Porque a gente sempre está aqui. E eu sinto, assim, que as pessoas que vêm aqui também têm essa ligação, esse afeto com o Paládio. Nomes importantes da nossa história também se declaravam apaixonados pela sétima arte, como Carlos Drummond de Andrade. Antes de ser poeta, foi crítico de cinema. Escreveu em um dos seus poemas sobre a dor com o fechamento de um cinema aqui em Belo Horizonte. Fechado o cinema Odeon na Rua da Bahia. Fechado pra sempre. Não é possível. Minha mocidade fecha com ele um pouco. Década de 1970, os cinemas centrais começam a perder espaço. Muitos não resistem à especulação imobiliária, à chegada dos shopping centers e das videolocadoras com as fitas VHS. Era o início do fim para os cinemas de rua. A cidade fica inviável. Os exibidores alegavam que é real. Aqui, por exemplo, o Cine Odeon tinha 1.200 lugares. O Candelária dos anos 50, lá na Praça Raul Soares, tinha 2.000 lugares. Esse tipo de cinema que foi criado no auge nos anos 40, 50, com uma grandiosidade, todos eram muito grandes. Tinha, às vezes, duas, três sessões só, 4, 6 e 8, no máximo. Esses lugares foram ficando decadentes, a Praça Raul Soares ficou decadente. Eles foram fechando. Nos anos 80, foi o fechamento geral com isso. O Cine Odeon tinha salas em vários cantos da cidade. Todas fecharam as portas. O prédio do bairro Floresta resistiu. Já foi boate, hotel e atualmente abriga um centro de apresentações culturais. São locais que protagonizaram a história. No coração de BH, há 90 anos, testemunhando o avanço do tempo. O Cine Teatro Brasil, erguido na Praça Sete, é uma reverência à sétima arte. O prédio, construído na década de 1930, era o mais alto da cidade. Na inauguração, reuniu mais de 5 mil pessoas que se amontoaram para assistir o filme Deliciosa, uma produção americana. Em 1970, com o sucesso das produções de Hollywood, o espaço foi adaptado exclusivamente para o cinema. Mas em 1999, fechou as portas e só reabriu em 2013. Ainda hoje, é referência e continua sendo um espaço importante para a vida cultural dos belo-horizontinos. O bairro tradicional de Santa Tereza guarda o único cinema público do município. O prédio de 1943 abrigou uma sala grandiosa de cinema até fechar, em 1980. Depois, o local recebeu diversas casas noturnas, até ser revitalizado e reinaugurado em 2016. Agora, é patrimônio, não só de Santa Tereza, mas de toda a cidade. Ele reabre não só como um cinema, mas ele reabre como um espaço cultural, como um centro cultural. Então, hoje aqui a gente está no que era a galeria do cinema. O que realmente era a sala de cinema lá embaixo, hoje é uma sala multiuso, que é utilizada para diversos fins. A gente tem um núcleo de produção digital aqui, voltado para a formação, na área do audiovisual. O espaço ganha uma biblioteca pública também, com um acervo voltado para a área de arte, cultura e audiovisual. Quando você fala da relação afetiva, a gente tem duas, assim, várias, mas eu acho que são duas experiências que sempre me impressionam muito. Uma é do valor desse cinema e desse espaço para a comunidade. A comunidade vem, frequenta, participa, conta histórias do lugar e a gente percebe uma relação afetiva muito grande. E aí a gente percebe a importância de um cinema de rua na história e na memória dessas pessoas. Hoje as sessões do Cine Santa Tereza ensinam e entretem um novo público. Não é coisa que a gente vê no dia a dia e são filmes educacionais, né? Não é coisa que tem lá no cinema, que todo mundo vê, que é comum demais e traz muito coisas do passado. Eu acho que é muito importante para a gente poder se aproximar mais da nossa cultura. A partir do momento que eles conhecem esse espaço aqui também, eles têm a oportunidade de trazer amigos, a família e divulgar para a sociedade que existe um espaço tão bacana em BH. Essa é a sala de projeção. Aqui é feito todo o trabalho para colocar o filme no telão. O projecionista é o profissional que faz isso, que cuida da projeção das imagens. O seu Wagner trabalha há 45 anos vendo filme, gente. Não é não, seu Wagner? Muito tempo, né? Que inveja do senhor, não é não? Já vi muita coisa, viu? Já vi muita coisa mesmo. E quantos filmes o senhor já viu? O senhor tem ideia? Não. Eu trabalhei só em cinema há 45 anos, locador de vídeo. Trabalhei também. Assisto filme em casa. É muitos, muitos. Muitos mesmo. Acho que quase na média 2, 3 filmes por dia, né? A gente vê, então é muita coisa. Você já trabalhou em quantas salas de cinema aqui em Belo Horizonte? Trabalhei em Savá, Cine Clube, Cine Royal, Cine Palágio, Belas Artes, Patê, Jax, Cine Kayaka, Cine Palágio. Trabalhei bastante salas. Hoje a gente tem que ter mais noção de informática e um pouco de eletrônica. Aquela coisa de você não toca mais um filme. Hoje ele vem no HD ou então você baixa a internet. Tem algumas coisas aí, algumas configurações são manuais. A gente que faz. Mas é muito mais simples e muito menos trabalhoso do que a película. Dá pra tomar um cafezinho enquanto o filme tá rolando? Tranquilamente. Antes não. Antes não. A gente tem um projetor manual aqui. Tem película ali pra mostrar? Tem. Você tirava e fazia assim, ó. Através do tato você sabia. Sentia uma bolinha. A perfuração, os problemas maiores são as perfurações aqui. Estavam partidas, quebradas, estavam rasgando. E aí? Aí você tinha que consertar. Ô, seu Wagner, então eu posso dizer que o seu também era editor de filme, né? Porque o seu tava ruim, você ia cortar uma cena? Ou mais, né? O seu gosta do que você faz? Muito. É bom? Eu gosto. É um dom que Deus me deu, né? Então eu te agradeço muito, eu gosto. No próximo bloco, a gente vai conhecer uma história de resistência. O Cine Belas Artes é um dos últimos cinemas comerciais de rua a manter as portas abertas. E foi lá, no cruzamento entre as ruas da Bahia e Gonçalves Dias, que a gente tirou a inspiração para a nossa receita. O creme brulê de pipoca. Não saia daí! Já pegou a pipoca? O filme vai começar. O Terra de Minas está de volta. O guardião das salas de cinema. Ninguém entra ou sai sem passar por ele. Seu Luciano é porteiro com muito gosto do Cine Belas Artes. Boa noite. Um herói? Ah, é D7. Não. Tem que ficar aqui para acompanhar ele até a sala, para não ter problema nenhum. De machucar também, olhar os lugares, o nome do filme. Tem 45 anos que seu Luciano trabalha em empresas do setor audiovisual. Essa paixão começou muito cedo, como uma brincadeira de menino. Joaquim Felício. Aonde fica? Fica no Norte de Minas. Norte de Minas. Só tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. Aí eu pegava o cartaz, porque a cidade é pequena, e o Rio atravessa no meio. Eu tinha levado do outro lado da cidade o cartaz no ombro, né? Chegava, encostava lá no mumbar da esquina, né? Do outro lado, e ficava olhando para ninguém ratoar o cartaz. Era menino, eu brigava assim. Eu brigava assim, no médio sentido, no bom sentido. Bom filme para vocês. Obrigado. Eu sou apaixonado por cinema. Eu, inclusive, vi quando eu tinha, eu lembro como hoje, eu tinha 6 anos de idade. Eu já via filme, de faroeste. O porteiro veterano se encontrou no Cine Belas Artes. Aqui, partilha com o público a felicidade de assistir filmes fora do circuito comercial. É, sem dúvida, o espaço que mais preserva o clima de cinema de rua. O prédio é patrimônio cultural. Já foi a sede do Diretório Central de Estudantes da UFMG. O cinema existe desde 1992 e quase fechou as portas durante a pandemia. Foi salvo pelo público e por uma parceria com uma universidade. A relação cultural, né? Aqui só passa filme bom, filme premiado, né? E festivais, né? Aí, por isso que eu sempre gosto de assistir aqui. Minha amiga me chamou para a gente passear no último dia de férias dela. A gente até aproveitou para tomar um café aqui depois do cinema e poder conversar um pouco. Um cinema fácil de chegar, né? A gente veio com facilidade. Ela até chegou mais cedo, comprou para mim, porque eu atrasei. Aí eu cheguei e já fui direto para a sala de cinema. Outra experiência. O sonho virou profissão. Levou seu Luciano a viajar pelo mundo, pelas histórias de faroeste e escolher os seus ídolos. É de um N, né? Tinha um Alde Murp, né? Tinha um Tony Quinn, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Rafael Reis. Eu lembro do Marlon Brando só no filme do... desse poderoso chefão, né? Pois é. Porque ele já estava mais velhinho. Mas ele não velha. Tinha um cantor também, né? O cantor americano, Frank Sinatra. Pipoca e cinema tem tudo a ver, né? Por isso, a gente convidou a chefe Renata Queiroz, que é apaixonada por filmes, para criar uma receita que colocasse a pipoca no papel principal. E ela esbanjou criatividade. Bora aprender a fazer o creme brûlê de pipoca? Você consegue ver o passo a passo da receita na nossa página na internet. É só apontar a câmera do telefone para esse código que está na tela. O primeiro passo da receita é fazer a pipoca, né? Colocar a pipoca aí para infusão com leite, não é isso? Como é que funciona esse primeiro passo? Ah, é muito simples. A gente vai colocar o leite. Coloca o leite na panela, já quentinho, já, né? A panela já está quentinha. Já está quentinha. Vai ferver esse leite, gente. Tem que ferver, ferver até... Não, não precisa ferver muito, gente. Só que é um pouquinho de calor, porque ajuda... Vai esquentar e ajudar a pipoca a soltar o sabor do leite, né? Exatamente. Então é isso. Aí depois vai colocando já a pipoca. Isso. Depois que o leite ferver, a gente já pode desligar, tá? Não tem problema colocar a pipoca agora também, não. Então a gente vai colocando. E de preferência já a pipoca doce, né? Já a pipoca doce. Quanto tempo a gente deixa aqui em infusão, Renata? Agora que ferveu, tá vendo que já está soltando essa fumacinha? A gente deixa uns 10 minutos e pode deixar até, por exemplo, de um dia para o outro na geladeira. Depende do tanto da receita que você vai fazer e o tanto do sabor que você quer também da pipoca. E quanto mais tempo, mais forte vai ficar o gosto da pipoca. Essa aqui está quente, mas a gente já tem uma ali que está, né, Renata? Já está prontinha. Já está prontinha. Aí, ó. Aí você vai pegar essa concha e você vai forçar, tá? Ah, de marca. Isso, essa pipoca. Porque aí você tira o máximo possível do sabor. Ah, e está um cheirinho aqui maravilhoso de pipoca, porque está subindo. Porque lembra um pouco a panuinha, né? Uhum. A gente pode esperar algum desse tipo, Renata, nesse sabor ou não? Você vai te surpreender, gente. Agora que pode. Amassou a pipoca, adicione o creme de leite, as gemas de ovo e o açúcar. Bata com o fuê até a mistura ficar bem amarelinha. Depois é só colocar numa tigela e pôr em banho-maria. Ó, esse, gente, cozinhou em mais ou menos 25 minutos. Já está pronto e agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai retirar e colocar na geladeira para firmar entre uma hora até umas duas horas para ele ficar firmezinho. Beleza. Renata já está com o creme prontinho. Uma hora e meia na geladeira, Renata? Uma hora e meia, duas horas, ele já fica firme. E aí, gente, olha a textura. Olha que gracinha, adorei. Olha a cor bem amarela. Está bem durinho, né, Renata? É essa textura que tem que ter, né? Isso. Agora a gente vai finalizar maçaricano com açúcar. A gente vai passando, tá? Tentando pegar todos os cantinhos aqui. Renata, agora uma dúvida, é claro, né? Eu não tenho maçarico em casa. Muita gente não tem. Como é que eu vou fazer para ficar bonito igual que você vai fazer aqui, se eu não tenho maçarico? Olha, dá para esquentar uma colher de metal na chama do fogão. Isso. E você vai queimando do mesmo jeito. Demora um pouquinho mais, mas está certo. Mas sai. Sai. Fica bom. Agora a gente vai finalizar com pipoca. Aí aqui, quem quiser pode deixar a pipoca bem mais caramelizada, pode colocar caramelo na pipoca. E aí fica uma decoração legal. Está finalizado. Acabou, gente. Pronto. Olha que lindo. Para rever o passo a passo da receita e conferir direitinho os ingredientes, é só apontar a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui na tela. Terra de Minas fica por aqui. Você pode assistir quando quiser a este e aos outros programas no Globoplay. Pequenas empresas, grandes... E aí fica...